Bom, mudando de assunto, ontem à noite um motorista flagrou uma cena que serve de alerta para muitos condutores na capital paraense. Um caminhão foi retirado do local ali, um caminhão trafegando no desvio das obras do BRT metropolitano, na cidade de Ananindeua. Ele ficou preso debaixo de uma das paradas em construção. O baú ficou preso na estrutura do teto e não conseguiu seguir o caminho. Lembrando que as obras do BRT estão acontecendo nos dois sentidos da rodovia, entre as cidades de Belém e Marituba. O caminhão foi retirado do local ainda na noite de ontem. Em nota, o Núcleo de Gerenciamento de Transporte Metropolitano informou que o trecho de obras da BR-316 é devidamente sinalizada justamente para alertar os condutores de veículos pesados, como caminhões, carretas e ônibus, a trafegarem pela faixa liberada nos desvios do trânsito. Já o DETRAN informou que o veículo pesado é proibido de passar por ali na faixa do BRT metropolitano. O condutor do caminhão foi autuado e a via segue sendo fiscalizada. O caminhão, como você pode ver aí nas imagens, conseguiu seguir viagem, mas ficou uma situação bem complicada, viu?